Bom dia galera, hoje é o nosso décimo dia aqui, praticamente aí a metade dos nossos dias de trabalho Hoje nós vamos ligar aí o motor pela primeira vez, ninguém de nós viu ainda esse motor funcionando Começando aí nosso décimo primeiro dia aqui, hoje já tá até um pouquinho mais quente, deve tá aí uns 10 graus Já dá pra usar uma calça só em vez de duas, o carro já tá recebendo sua forma de volta, animal Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho nele, eu quero ver se eu descubro como fazer o carro dar mais cambagem aqui na frente A gente usa os bracinhos originais né, ainda não tem kit de ângulo pra esse carro, racing, essas coisas Então a gente vai ter que dar um jeito de conseguir dar mais cambagem na frente, que é bem importante, principalmente quando esterce bem as rodas Finalizando o nosso dia de dia aqui, o carro está na frente, parece uma corvette Muito trabalho feito hoje, o carro está na frente, começa a colocar todo o corpo no carro O motor começou pela primeira vez 11 dias de trabalho, mais um dia finalizado aí, bastante coisa feita hoje O carro já tá de volta com os faróis As rodas no lugar Começando a fazer algumas análises aí, da onde vai pegar as rodas, o que a gente tem que modificar na suspensão Começamos a posicionar o freio de mão no lugar O banco já tá de volta no lugar, todo preso A traseira, nós fizemos mais alguns trabalhos, deixamos pronto agora pra prender o para-choque traseiro Já fizemos alguns furos, algumas coisas pra fazer o engate rápido do para-choque Quando estiver no lugar, vocês vão entender melhor A gente vai usar essas pecinhas aqui pra poder fazer o engate rápido do para-choque traseiro Poder tirar e colocar ele fácil no lugar Para que estiver pronto, vocês vão ver como fica É isso aí, agora bora pra casa, comer alguma coisinha e descansar Ó a partezinha aí, amanhã do 12º dia Ó o nosso partezão aqui Nós vamos direto comprar uns materiais que estava precisando, que faltaram ontem Daqui nós vamos pra oficina Ou talvez dá uma paradinha pra comer, que nós ainda não tomamos café da manhã Nós estamos um pouquinho atrasados hoje A verdade é que ontem nós trabalhamos até 2 horas da manhã, né Então, hoje a gente precisou dormir um pouquinho mais, né Senão não aguentava o tempo não Então, moçada Vou ter que fazer o alojamento da sapata aqui Que, na verdade, não era pra gente fazer Que seria a remoção dessa cola, desse plástico, sei lá, que diabo, que é esse aqui E aqui na frente também Vou ter que, onde eu marquei aqui, vou ter que cortar Essa soleira E limpar toda essa parte aqui, ó Onde vai ser feita a outra sapata Do mesmo lado, lá na frente Nossa, deixa eu ir mandando lá e vamo aqui comprar as peças E o Adi tá aqui reclamando da comida que eu arranjei pra ele hoje É, uso livre, rapaz Já viu lavagem de porco? É bem parecido Mano, damos uma errada feia Falando no supermercado comprar umas coisas congeladas Mas, deu certo não Erramos, erramos feio no negócio Nós, anos longe, já ficamos preocupados Mas não é no nosso carro que eles estão, não Eu achei que iam levar a gente embora Só porque o carro não tem documento, não tem nada Não, brincadeira, tudo certinho Mano, isso é bravo, mano Enquanto a gente saiu lá pra comprar os fios, comprar umas coisas com carro Mano, velho, ficou aí destruindo tudo Dá uma olhada Agora nós vamos soltar aqui a coluna de direção Que a gente tá precisando do hub Que adapta o volante esportivo de competição Só que pela internet nós não estamos achando nenhum hub Pra coluna do Corvette novo Os que aparecem que são, chegam aqui e não cabem nesse modelo Então nós vamos levar a gente com nós aí na loja Pra ver se a gente consegue achar alguma coisa Galera, que bacana esse aqui, ó O Matt é outro piloto de drift Ele cedeu esse espaço pra gente aqui montar o carro Ele tá com o carro mais desmontado que o nosso O carro dele tá mais desmontado que o nosso Ele tá mais fodido que a gente E ele parou o trampo dele pra vir ajudar o Eric aqui Tá com o pepino no chicote que veio Veio dois fios que tá invertido E tamo descobrindo qual que é Da parte da borboleta eletrônica O cara parou tudo o trampo dele Ele tá aqui, ó Ajudando a gente a montar o Corvetteira Finalizando aí o nosso 12º dia aqui na oficina Bastante coisa feita hoje Essa frente do carro nós já montamos e descontamos ela Uma 20 vezes 20 vezes, sei lá quantas Já perdi as contas Pra deixar tudo encaixando certinho Fazendo aí toda a parte elétrica Dá uma olhada nesse chicote top Que os meninos tão fazendo aí O Eric tá dando pra um bom eletricista também O farol já tá funcionando aí Os farol já tão funcionando Bastante coisa feita Nós adicionamos aqui hoje O kit que deleta o ar-condicionado, né Porque a gente não usa mais ele Então entrou uma polia no lugar Pra diminuir peso, arrasto de motor, tudo isso Nós mexemos aqui no intercooler também Nós trocamos por um intercooler um pouco maior Com mais capacidade de água Na verdade não é intercooler, é watercooler Que é um dos problemas que esse motor tem Um dos maiores problemas desse motor É que o supercharger dele normalmente aquece muito Quando ele aquece você perde aí 40, 50 cavalos Então a gente mexeu no watercooler Pra tentar manter ele mais frio Nós encomendamos também um negócio que é bem legal Que é um nitro só pro watercooler Pra ele ficar resfriando o watercooler o tempo inteiro Toda vez que eu der pedal máximo no acelerador Ele automaticamente joga nitro no watercooler E não no motor como normalmente utilizam o nitro Aqui dentro do carro bastante coisa feita também Na verdade levou um tempinho, deu trabalho Mas a gente teve que preparar O Nando ficou aí se ferrando um pouquinho Porque isso daqui é foda, vai e popa tudo quanto é lado Dá trabalho E tem que ser um cara que entende pra fazer Então a gente lixou aqui toda a parte da carroceria Onde vai ser soldado as sapatas de alumínio Que é um problema que eu já falei Mas é um problema grave Problema grave não, né? É uma das coisas difíceis desse carro O chassi é todo de alumínio E o Santo Antônio é de aço Então você tem que fazer um sistema onde a gente vai soldar uma placa de alumínio Com uns bolts nela Onde vai prender a placa de aço pra poder soltar o Santo Antônio Então teve que preparar tudo aí Tiramos também os amortecedores traseiros pra poder dar o espaço ali na solda Não ter problema de queima E aqui na frente A gente tava discutindo aí agora à noite com o médico, chefe de equipe dele O que a gente vai fazer Mas a gente precisa conseguir dar um pouquinho mais de cambagem e caster nessa solda dianteira Você vê que a gente já tem um pouquinho de cambagem, mas já tá no limite E chegou aí em 2,5 graus, 3 graus, não mais que isso A gente quer chegar aí nos 7 graus de cambagem e de caster Então o que a gente vai tentar fazer amanhã É colocar o kit do Corvette C6 Que é o modelo antigo do Corvette Mesmo que o Matt usa pra correr A gente vai tentar colocar o kit dele aqui na frente de suspensão Pra ver se a gente consegue fazer caber Porque ele tem mais recursos pra gente poder ir mexendo as configurações E é isso Agora vamos dar uma descansada Eu vou mostrar pra vocês aqui o carro dele Que ele tá montando também Tá lá do outro lado da oficina Então o carro dele tá só no chassis E aqui tá o kit de suspensão dele Então é um kit totalmente racing, né Bem diferente do nosso Que é o original do carro A gente vai tentar fazer esse kit aqui Entrar lá no nosso carro Vamos ver o que dá A gente já viu que tem algumas diferenças de tamanho, de regulagem Mas a gente acha que é possível O pior das hipóteses provavelmente A gente vai acabar tendo que cortar um pedacinho ali da carenagem Pra poder caber a roda Mas vai dar certo É isso aí então Então vamos descansar Acabando não vindo parar aqui no Dennis O moleque tá se matando ali sozinho E aí maninho, pediu? Pediu O que você pediu, pai? Pediu uma salada Como que é o nome dela? Eu não tô chamando de um dia de hora Nem lembro mais Salada Essas horas eu nem lembro mais nada Kobe salada Kobe salada Come salada Come salada O cara nessas horas Só que o almoço ele ia pedir só salada Daí falou assim Você não quer carne? Pode ser Eu ia chegar em casa já ia falar Nossa, eu tô com uma foda E o rapazinho aqui em vez de pedir batata Pediu o que? Pediu bacon Não, aqui vem batata também É bacon e batata Ainda bem então, cara E o senhor, João, pediu o que? Eu pedi o hambúrguer de avocado Ah, porque é um hambúrguer de... Qual que é o nome mesmo? É invocado Eu esqueci o nome em português É invocado Abacate Abacate Hambúrguer de abacate Aqui, ó Você já viu essa? Eu adoro hambúrguer de abacate Esse é o prato do João Não, não é meu, não Chegou a janta das crianças Dá uma olhada O hambúrguião E aí, maninho? Tá boa a salada? Boa, boa? Demais Nem comecei a comer ainda Mas eu já comei a metade do lanche dele Que bagulho que é cebola que não tem aqui, velho Eu não gosto de cebola Não, eu? Frescura do caralho Mano, criado com a vó, sabe? Eu ia cheio dessas coisas Eu gosto de sorvete, né, cara? Eu gosto de sorvete, né? Davi é um cara que não gostava de sorvete Nunca vindo a vida, primeiro A noite ele vai estar dando um local Foda de sorvete E o gelado Aí, ó A parte interna aqui Do corvete Ou cockpit, na verdade Já tá pronto A noite vai começar a pensar o roteiro E agora Vai começar a traseira aí, ó A traseira tá colocada no lugar Serpentina, né? Agora a gente conecta a linha aqui E já era O gelador vai ficar geladinho Tá funcionando o kit do C6 aqui Só alguns ajustes pra fazer Mas tá funcionando Ó, agora vira de verdade O sistema de mão já tá Compartilha no sistema E agora comecei a montar o painel dele Obrigatório Essa parte do painel é obrigatório Por baixo pode estar sem nada, entendeu? Mas o painel tem que ter no carro O painel dele é original E aí 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 pessoal, acabando o nosso décimo terceiro dia aqui hoje Algumas coisas feitas aí O carro a gente cada vez montando mais ele Agora já tá com os dois faróis, com a parte do chicote Começamos a instalar a linha de incêndio do carro Já tá colocando ali no lugar, começando a passar alguns cabos Deixando tudo pronto Na realidade nós resolvemos que nós vamos primeiro acabar de montar todo o carro Montar tudo que tem que fazer nele, interior, parte elétrica e tudo mais Pra depois eles fazerem o Santo Antônio Porque senão a gente ia acabar atrasando A gente ia acabar voltando pro Brasil sem terminar as coisas Nós decidimos mudar aí um pouquinho a programação E eles vão primeiro deixar a gente finalizar o carro Pra depois fazer o Santo Antônio em cima Enquanto isso eles estão preparando algumas coisas lá pro Santo Antônio Sapato, algumas coisas Mas o carro basicamente vai ficar livre pra gente poder acabar de montar Hoje a gente fez uma mudança importante na frente A gente tinha um problema grande nesse carro Que era a questão do quanto a gente ia conseguir esterçar A gente tava tendo que mudar a pinça, mudar a disco, mudar tudo Porque quando esterçava o carro ele batia nas bandejas E a gente viu as bandejas do outro carro lá do Match Do Corvette C6 Que é o Corvette um pouquinho mais antigo Elas pareciam ser muito parecidas com a do C7 Então a gente resolveu tentar instalar elas aqui E na verdade funcionou muito bem Aqui ela já tá toda instalada A parte de cima da suspensão, a parte de baixo E a nossa maior preocupação era se ela ia ficar alinhada com o centro do carro A nossa maior preocupação era se ela ia ficar alinhada com o centro do carro Porque como ela é um pouco deslocada dos pontos dela A gente tinha essa preocupação Mas no final deu certo A gente conseguiu ajustar ela pra ficar bem centralizada E vamos ter muito mais recursos com ela Conseguir dar mais caster, mais cambagem E além de tudo a gente vai conseguir manter aí a pinça e o disco original do Z06 Que é um tesão, é bem grande Então a gente vai partir pra isso A gente vai eliminar aí todo o sistema de bandeja original E colocar essa suspensão aí do C6 no lugar Então vamos pra casa descansar um pouco Hoje nós vamos embora mais cedo Que é pra amanhã também a gente poder chegar mais cedo E poder adiantar o máximo A gente tem pouco tempo agora pra finalizar a nossa viagem A gente precisa tentar montar ele E sair daqui com ele um mais... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí